Ninguém foge ao seu destino E por isso nunca assim eu vim a te conhecer Como louca borboleta, volúvel como a roleta Deusa do luxo e do prazer Sentada na minha frente Jogavas nervosamente Sem acertar uma vez Era um duelo de morte Que sustentavas com a sorte Com teu destino talvez As tuas mãos vaporosas Mexendo as fichas nervosas Tinham preso os olhos meus Nas fichas mais valiosas Nas dez fichas corderosas Das pontas dos dedos teus A tua boca vermelha Com as copas se assemelha No seu feitinho e na cor Boca que vale tesouros Vale mais que o as de ouros Numa sequência de amor Música A tua boca vermelha Com as copas se assemelha No seu feio divina cor Boca que vale tesouros Vale mais que o as de ouros Numa sequencia de amor